Olá pessoal, aqui é Alexandre Castro, hoje dia 24 de 2014, vamos analisar o milho, vencimento de dezembro, para essa semana do dia 25. Gráfico mensal, nós temos aqui um padrão gráfico bem interessante, um Harami, é um padrão que pode sinalizar uma reversão, o preço ultrapassando essa máxima, que nós estamos aí na 371,371.25, gráfico semanal, nós podemos traçar aqui uma LTB, e o gráfico diário, nós temos então, vamos fazer um ajuste, não conseguimos ter, visualizar, mas aqui nós conseguimos traçar uma LTB secundária, gráfico diário, onde foi rompido, o último dia aí confirmou, sexta-feira aí nós temos um candle de força, de entrada de força comparadora, fechando acima dessa LTB do gráfico diário, nós podemos aqui traçar, vamos pegar alguns níveis de resistência importante, então em 385 nós vamos ter uma resistência importante, vai ser a nossa primeira resistência, mas uma sinalização aí de entrada de força compradora, e uma possível reversão dessa tendência de baixo, que já vem há um bom tempo, no milho, nós estamos analisando o milho e vencimento de dezembro, vamos a período menor, buscar um gatilho, 4 horas, 4 horas, nós já temos aí alguns movimentos, nós temos um fundo arredondado aí, nós temos essa máxima aqui, esse fundo é uma figura também, um padrão aí, de impulsão, o rompimento, acima desse nível aqui, pode sinalizar uma boa entrada aí, na ponta compradora, com alvo de longo prazo. Ok, vamos então, analisando aí, a movimentação do milho, preço do milho.